Seja bem-vindo, você que veio ver a live depois, como sempre. I come to you, that come to live from the initial. Agora sim, consegui fazer a live nos shorts. De horizontal. Nossa, notificou só a live nos shorts, velho. Deixa eu colocar aqui a live vertical nos shorts. Hello, guys. Welcome. Hello, Dreamer. Salve, filho do Gannity. Hello, Emily. Salve, Alice Sete. Seja bem-vindo, mano. Big fan. Hello, Nas. Guys, come to horizontal live. Bom dia. Hello, X-X. Temptation. Boa tarde, Lazaro. Salve, Brita. Rola, ABK. Hello, Maximus. Hello, Pinguy. Hello, Sebastian. Let's go. Your Snipe Skills carry me. Hello, bro. What's up, M? E aí, Poké, Poké City. Tranquilo, mano? Your last video was so good. Thank you, Emily. Salve, Diego. Hello, Marwan. Boa noite, Chao. What's your name? Guilherme. From India. Hello, bro. Nossa, só não ficou a live shorts. Estranho. Do you speak Spanish? No, I'm speaking Portuguese. Yen is number one. The sniper, no cap. Hello, bro. Tududum. Love me. I'm going to say my father. He sent me a message to me. I'll be left over. Hello, Zuzu. Where are you from? I'm from Brazil. Não jogo o COD há muito tempo. Em sua opinião, a computadora jogou hoje? Tá bom ainda, mano. Where are you from, Brazil? Tá tranquilo jogar ainda o jogo. Mas acho que vou ter que trocar de conta, porque na minha eu não acho. Sala. Mais anos você tem? 18 anos. Salve, Rafael. Salve, Jefferson. Já fiz um treinador aqui pra assistir sua live. Tamo junto, mano. Você acha que pega 100k no último vídeo? Com certeza, mano. Aqui um tempinho pega. Aqui, sei lá. Até uns 10 dias acho que pega. 10 mil views. Mano, lá só a live shorts notificou, mano. O pessoal tá tudo entrando na live shorts. A live horizontal não notificou. Vamos lá. 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 Olha o mains lá Ixi, eu tô sem o bagulho de gravar, véi Calma aí Pronto E aí pela cara Eles têm a bomba É só o que tu quer Certeza que é bem, meu filho Morri Nossa senhora, esse cara deleta, hein, mano Oranga Mas tá bem desbalanceado, hein, mains Tava muito desbalanceado esse aqui, mano O moleque de R9 Me deu leu toco, não De longe Chegou até a lança no cot, chegou, mano Não é, mano, constelar esse jogo Eu jogo no iPad e eu caio Can I get your load out for that sniper? Yes, it's in my descriptions, Zozo Nem queria cair contra, então é uma ameba Papo reto Mano, eu resetei meu iPad E a primeira do dia Ai, tá meio estranho ainda pra mim jogar Vocês tão parecendo a fábrica da Aurora De tanta linguiça que tão tomando Morre, não veis? Cadê? Eu quero ver o cara ruxando Ah, para, véi Agora a gente Tu não começa a morrer, Cusão Mano, meu jogo tá travando, por quê? Tipo, dá uma travadinha, véi Enfim, contato Meu Deus do céu, véi No trailer Caralho, mano, não dá pra olhar com o Eduardo Caralho, pô Esse litinho tá deletando demais É, então Mas o que que é isso? Tá mamando Não, tá deletando demais, Cusão Papo reto Isso aqui é o mesmo O cara não vai ruxar na Na B TK do banheiro Ah, vai morrer, morrer pra cá Ah, mano, vai se... Filho velho Filho desgraçado Tem mais, tem mais Cadê o cara que tava aqui, velho? Cadê o cara que tava aqui, velho? Banheiro, banheiro Caralho Cara, esses caras não aparecem, mano Como é que não aparecem em lugar nenhum, mano? Ai, meu Deus do céu, velho Nossa, não aparece em lugar nenhum, velho Tô olhando em tudo e não aparece ninguém, mano Mano, vou rushanar com tudo, velho Dane-se, dane-se, vou rushanar com tudo, velho Mano, se esse main acertar a bala, eu vou chutar, velho Finalmente matei um, velho O inimigo tem a bomba O inimigo tem a bomba Boa time Teste o objetivo Problema Teste o bomba Teste o bomba Clap Teste o bomba Teste o bomba Teste o bomba Deste o bomba Teste o bomba Mano, não é possível esse cara, velho. Mano, esse cara tá deleitando muito, velho. Não é normal não, velho. Não é normal não, mano. Até o cara do meu time tá reclamando, esse cara tá deleitando demais, velho. Dá dois cheiros e mata, mano. Que que é isso, mano? Mira na janela. Tá dando tudo bem errado essa partida aqui, velho. Porra aí. Tem que fazer alguma coisa, mano. Vamos entrar aqui na B mesmo. Tem uma bala só, hein. Planta não, mano. Planta não. Não, não planta não. Planta não, planta não. Senão a gente vai ter menos tempo. Aí fodeu, tá ligado? Não deu tempo de soltar, foi mal. Não dá, velho. Ó, rapaziada, quando vocês estiverem em menos... Essa puta de termita tava foda. Quando o outro time tiver mais pessoas, não planta, velho. Tenta deixar menos tempo possível pra você plantar, porque daí você vai ter mais tempo pra matar os caras, tá ligado? Agora, quando você planta, você perde tempo e você ainda vai ter que cuidar da bomba, tá ligado? Já tá com menos, você ainda vai ter que cuidar de uma bomba. É mais difícil, velho. Abriu live cedo hoje, hoje deu pra abrir mais cedo. Boa tarde, Renan. Alô, BX Gamer. Boa tarde, Renan. Só shorts hoje, não, Renan? A live horizontal tá aí na descrição. Descrição não, no comentário fixado ou no meu canal aqui. Aqui não me notificou, não sei por quê. Tandam. Do you have a Mythic Sniper? Yes, only the old Q. Boa tarde, Igor. What attachments you're using on your Tundra? It's in my description, Mr. Patel. Tender de novo ser o top 1 ou agora você vai focar só nos conteúdos? Quando eu peguei top 1, eu só foquei nos conteúdos também. É que foi recomeço de ranked. Eu tava jogando, mas eu não foco em pegar top global. Só foco no conteúdo mesmo. Salve, Vitinho. Tava deletando, hein, mano. Mesmo time. Salve, Vitor King. Faça o favor de jogar. Tá? Eu vou te espanar. E eu não que tu gosta de ser o morezinho. Que? Chinelão. Tá vendo se tem eu no time, velho? Vai ter que jogar também. Mentira? A partida. Me mudou nada. Tô falando com o amigo dele. Ninguém troca com a gente, Pereira. Ninguém gosta da gente. A gente é esquizofrênico, Zé. Pô, ele ligou a cal falando pra eu não plantar e não deu tempo de soltar. Pô, gente. Se tu ligou a cal, gente, manda a Pereira calar a boca, então. Fala que ela tá mentindo, Zé. Nossa, tô gravando desde a outra partida, velho. Salve, mano. X1 com CISC. Já tem dois X1s com CISC aqui no meu canal, mano. Pô, cara, cara. Ele não vai ligar pra falar com o chinelão, né, gente? Eu vou pegar essa arma do chão aqui, ó. Eu vou comprar essa arma agora, aqui. É pra FN aqui, ó. They have the bomb. Ah, cara, Bruno, os caras estão tão minhados. Boa! Boa, game, tio. Agora eu tô buscando. Agora eu tô buscando. O último tá no... Vai pegar nossa base. Vai pegar nossa base. Não, velho. Acho que eu tô cansado, Guilherme. Foda-se. Tá na selva. Boa. Boa. Nice work. O que você tá fazendo, mano? Eu tô fazendo bem. A nova Apex, amor. Vai explodir. Olá, Mohamed. Eu vou mudar meu nome pra frieira de anão. Defenda os objetivos. Só tem assim a live, não, mano? Aí no comentário fica se só tem o link da live deitada. Vou no meu canal, você pode vir e ver. Ah, mês, caralho, velho. Apareceu na hora, velho. Apareceu na hora. Dá pra puxar. Ah, caralho. Me dá um pouco de paz, meu Deus. Por favor. Me dá um pouco de paz, meu amor e paixão. Não tô jogando nada, velho. Pera, entrou no ar. Vai tomar no cu, mano. Boa, moleque. Aí dentro já, perido. Vai vir cedo, então. Toma. Mais um. O Mains também tá ligado. Mata o Mains, mata o Mains. Deixa o Mains. Ixi, ele vai dar um slide aí. Nossa, ele vai dar um slide pra matar esse cara. Acabei que o Mains errou. Joga com tempo? Quatro anos e meio, mano. Depois dessa aqui eu vou sair que eu vou tirar um sonho. Apareceu do generalão ali também. Eu não sabia que ficar comendo velho. Piscina tem. Caralho, cara que lindo. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Ele vai ficar no susto na minha. Na garagem. Aí. Get ready for the next round. Get a nuke next match. I will donate $50. Donate me $50 first. So, to... Defend the objectives. Because one guy, one time saved me. Goza, 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 goza. But Ryo saved me $2.000 if I get a nuke, but he doesn't send me. Mano, eu sabia que o Benz tava ali na direita, velho. Mas eu queria matar o cara ali primeiro, velho. Não mapei ninguém, mano. Caralho, corta a gente lá na nossa base. Meu Deus, meu Deus. Você é o último. Tá na jungle, na jungle não. Esse pep acho que é real. Tava na live do Gustavo mandando donate. Ah, então. Ele já mandou um donate pra mim. Mas eu não acredito mais. Sei lá. Eles têm a bomba. For... $10, I will play hardpoint. Until I get a nuke. Then you can donate me the... $40 resd. I will do it. Ok, peps play. Pep plays. I will try this time. Thank you for the $2. Mas é um vagabundo. Não tem visão direta do cara. Não atira. Filho da puta. A bomba foi plantada. Salve JP. Qual é essa sensibilidade na mira de precisão? O teu, aqui na descrição tem um vídeo chamado assim, Handcam Insensitivity. Aí eu mostrando a minha sensibilidade na mira de precisão de minhas configurações. Deixa eu dar uma olhada. Nossa senhora. Eita, perdi. A bomba tá na direita, mano. Bomb defused. Bomb defused. Bomb defused. Boa trabalho. Get ready for the next round. Não. Destrói o injector. Que porra. Já vai chegar a solitão na quinta-feira, certo? Caraca, vem. Não pode errar o chilis do cara da elétrica, né? tá bom teu do leite que é do leite mano não precisa rodar não vai ser meia essência aí aí aqui da câmera snap copia em 90 e aqui embaixo em 60 botão nós ganhamos duas eu vou tentar pegar a nuke ok pep por favor eu tenho chopper aqui ainda tenho tem botão no modo streamer aqui tá mas tá tudo em inglês mas é o mesmo lugar do lugar em português mano é o mesmo lugar só mudou a língua mas é o mesmo lugar você joga mais jogos que você joga mais outros jogos né já que eu acho que alguns anos mano às vezes é uma parada já mas eu ainda jogo hello mindes seu quarto muda de cor toda vez porque não muda de cor toda vez é a led que eu escolho e aí você parece realista ou não realista o que é bom da luneta que eu uso can you send me your loadout yes mona it's in my description where donate my loadout what's up mariam hello anurag tovki eric salve eric voltei pra ver os choros medes em gente oxe mas olha aí você me deu dois tiros e me matou cara é foda e aí eu acho que nessa conta que não vai achar velho eu acho que vou ter que trocar de conta velho o que nós aqui não vai achar tem que para do primo é noé vitin eu acho que vou jogar na do primo pep i will change my account because in my main i cannot find a match to play e aí o dom calma aí 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 o e aí o e aí o o dando de conta a sua rapaziada. Salve Bugabits! Dando o primo aqui. E o HUD. Esse aqui. No básico. Mas não lembro o que eu uso no básico. Ah, deve ser esse daqui, né? Tem 85. Ad gráficos assim... Genneth, pode mostrar o seu upload out? Está na minha descrição. Achei isso em você. Sabe o código de Mobile Eclipse? Sense, aqui... Ah, aqui está certinho, tudo certo. Na verdade aqui é 120 ou 140, não lembro. 120 aqui é 140. A de resto está certo, né? Deve estar. Deixa eu trocar aqui, ó. Cadê a chopper? Mano, é que eu não lembro quais são as choppers boas. Tem alguém aqui que joga de chopper, mano? Vamos ver aqui nos frentes do lado de onde. Mano, ninguém vai ter a chopper aqui, né, mano? Eu não lembro quais são as choppers que eu uso. Eu não lembro quais são as choppers que eu uso. Deixa eu pesquisar aqui uma classe de chopper. Deixa eu pesquisar aqui uma classe de chopper. Nossa, que barulheira. Deixa eu ver aqui uma classe de chopper. Nossa, que barulheira. Deixa eu ver aqui uma classe de chopper. Nossa, que barulheira. Ah, mas só tem quatro, velho. Ai, agora sim. Slate. Lipe laser. Eu acho que essa classe aqui não deve ser a melhor, velho. Deixa eu ver na minha conta aqui pelo celular. Que eu acho que eu devo estar na minha conta no celular. Pepe, você está aqui ainda? Salve, Gabi. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Minha classe. Ah, essa... Ah, não. Só que eu uso o Disable aqui. Carabocetático eu uso aqui. Essa é a minha classe de chopper. Entrega uma mesquinha ou um primo. Ah, essa aqui é bonitinha. Ah, essa aqui é mais bonita. Olha como é que é a mira dessa daqui, né? Não dá nada. Ué, essa chopper aí é que o cara falou que vai me dar uns 50 dólares. Se eu pegar a nuke. Pega aqui, ó. Cadê o negocinho? Coloca uma mina, né? Hardline. Ghost. Certeiro. Pronto. Estamos prontos para o nuke. Coloca um Supressor Tático. Verdade. É, deve ser melhor, meu amor. Ele não está aqui, eu acho. Eu vou jogar um jogo. Se ele não está aqui, eu não vou jogar de novo. Vou botar uma classe de AWP aqui. Ah, ele já tem uma classe de AWP aqui. Vou jogar de Katana. Ahn... Crossfire. Tá, viu, Alice? Sim. Bora, hein? Nossa, os caras estão todos de AWP lá, mano. Tem três AWP lá, pelo que eu vi. Tchau, cara. Ó, vamos lá, hein. Já foram dois, né, eu acho. Três. Foram três já. Na cara aí, meu filho. Foram quatro. Malou, Kutrap. Mano, os caras estão lá na B. Dá pra eu ir por aqui, ó. O bagulho não para de piscar, véi. Não, 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 não. Mano, a gira é muito boa, véi. Tá bem que eu tô com o avançado, véi. Salve, Kut. A torzinha. A torzinha. A torzinha. Nossa, achei gente aqui na esquerda. Não, 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 não. UAB Recon standing by. Repeat, UAB Recon is standing by. Tango down. UAB online. Stealth chopper inbound. GG pep. Where is my $50 bro? Dozie, it's really you bro. Let me see. Hello Dozie, it's you bro. GG bro. Capture the objectives. Enemy taking A. Enemy hazard. Advanced UAB is ready. Where is pep? He said that. He used to send 50 other wires. For a nuke. Vanhunk are you on Call of Duty? Legendary. No. 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 Não quer me enviar a grana que fala que ela enviar, mas... Deu o cara bem vindo. Não dá, rapaziada. Porque eu achei que esse cara ia mandar, porque ele já mandou uma vez na minha live, tipo, donate, acho que dois dólares, ontem, na verdade, né? E ele mandou mais dois dólares aqui. Mas falei, ah, se o cara tá mandando donate, ele sabe mandar donate, né? Então, pelo menos... O cara sabe do ar, tem dia. Ai, não, não, não. Trollar de novo. Dichos. Dichos. O cara me chama de Dichos. Eu posso enviar? Oh! Onde você está, Pep? Ele tá na live... Ah, ele tá na live dos shorts. Ah, ele tá na live dos shorts. Ah, agora que eu vi que ele mandou, rapaziada. A regra é... Jogar de HVK. Mas eu não tinha visto. Ele falou que ele vai mandar agora, rapaziada. Ele mandou na live dos shorts. Sim. Can I add your discard? Sim. 12. Eu vou voltar para... Search and Destroy. Pegando Dichos, ele manda. Salve, Vitinho. O cara falou que vai mandar, rapaziada. Emily. Ele... Ele disse que... Ele disse que... Minhas shorts, live. Ele vai mandar. Vamos ver. Tch. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Eu não vou matar Eu não vou matar Tá vigi! Atarde o Emerson! Ah lá, mano, é muito diferente a sense da sniper, velho. Não é possível, velho. Ah, é por causa disso, ó. É por causa disso. Não era locks, não. Eu tava sabendo, ó. Era as configurações aqui, ó, que tava errado, ó. Agora vai ficar normal. Entendi agora porque tava subindo. Porque a sense tava mais sensível enquanto tava abrindo a mira. Aí é muito pra cima. Consegui monetizar, queria te agradecer por todo o apoio que tu me deu. É nóis, Gustav. Tamo junto, irmão. Aí sim, mano. Agora começa a ganhar. Salve, Vlad. Eu queria começar a jogar de... Realista, que é mais bonito, mano. Eu acho. A aceleração não tá errado não, tá 120? Você usa 170? Não, pô, tá 170 aqui, ó. Tá vendo? Eu vou acertar do barulho. Eu vou acertar do barulho. Meu Deus, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é o seu iPad? É iPad Pro, 4th generation, 2022 Oxe, os árabes no chat Oxe, olha o cara com 8, o Drizzy, mano Como se fosse da 8, da Infinity Oxe o cara na minha live, velho Eu acho que é o Drizzy mesmo Escutem minha voz de fundo Mano, do nada, eu tô jogando e eu escuto minha voz de fundo em alguém do time É ele mesmo, bora again Ele sabe Não, não, não Ah tá É aqui Dois bar do A aqui Dois bar do A aqui Dois bar do A aqui Ele saiu de lá, pode ter ido no meio ou ter ido no fundo do A Dois bar do A aqui O pau O pau O pau O pau Ele tecou, cara. Fui. Não, vim pelo strike. Salve! Vim pelo strike, Zera. Zera pelo strike? Muito obrigado, mano. Não, vim pelo strike. É nóis, strike. Tamo junto, irmão. Muito obrigado pelo gank. Não apareceu pra mim aqui, mas... Muito obrigado. Vamos ver. Tem um cara aqui já, velho. Nossa, de novo essa raiz. Ela morreu pra mim, mano. Em cima de mim, ela morreu. Tô todo o game, gente. Tá escutando tu aí? Boa. Tchau, velho, Melissa. Essa raiz, essa rush é tudo errada, então, mano. Destrói o objetivo. Tchau, velho. Tchau,ㅜ. Tchau, eu faço pulo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já peguei na arra, eu acho. Agora eu não tenho mais. Eu não vejo ninguém se quer jogar sozinho. Eu ganhei mais bonito o cenário. Tá, tá, parece. Já a gente vai formar o objetivo. We got the bomb. A raiz parou de ruxar aqui, rapaziada. Sai atrás, olha. Morri. Aonde, velho? O que é que eu tinha visto, tá ligado? Tem que eu não voar. Entendi. Oi, eu amo seus vídeos. Olá, cana. Obrigado. Olá, amazô. Olá, amazô. Luan. Seja bem-vindo, Recon. Três vezes aqui. Direita embaixo? Como é que ele não viu, mano? Esquerda, esquerda, você vai tomar na esquerda. Eita, atrás dele, escutei embaixo. Ah, não. Embaixo é ele. Olha, ele tá no corredor aí dele. Ó, ele tá no corredor aí dele. Corredor. É o GANDI. Você é o GANDI? Ou você conhece o GANDI? Você vai fazer mais de 1v1 fresh stalkers online? Sim, no futuro. Obrigado, mano. Eu vou muito. Tchau, tchau. Bom, atenta. O que acontece, não é? Sabe, Fodmeire? Sabe, Fodmeire? Mas ele tá vendo minha live com atraso, ele não tá... na live muito pra frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui é para a Katana, rapaziada. Agora eu fico menos enjoado de ver a expressão de arma dela. Ah, meu Deus, velho. Onde os caras estavam? O cara vai matar todo mundo ali. Nossa, mas foi todo mundo do meu time na A, velho. Não ficou ninguém na B para defender, velho. Vai, mata o cara, velho. E o Super Chase? O cara me atrasou muito no meio. Tem que ter cuidado já. O cara no meio de mim? Eles vão chamar meio, velho. Como é que já está? Ah, velho. Ele veio por ali, velho. Deixa eu saber por onde ele veio. Eles têm a bomba. Tem que jogar só, velho. Tem que montar esse afrém, mano. Esse afrazinho. Que frasinho. Muito ruim, velho. Que frasinho. Embaixo, onde aparece o gráfico no médio. Na frente. Como faz para deixar o FPS? Não sei, mano. Só apareceu aqui no meu. Eu não sei como é que faz para tirar ou colocar. Talvez, mano. Seja aqui, ó. No áudio gráficos. Aí você tem que colocar on e off. Quando você coloca on, aparece. Colocar off. Aí não aparece, viu? Vem aqui e coloca on. Aí aparece. 120 FPS. 120 FPS. A bomba foi plantada. Torreta do inimigo. Ah, cara. Colocou uma torreta. Que isso, né? Então, vamos lá. Nós temos o máximo. Neste de missão. Vamos ver aqui. Agora vai ver o ok. Sim. Eu posso ganhar isso, sim. Geneth, você esqueceu de postar a versão horizontal do seu live-gameplay? Bom, enfim, o que é? O que é você? A versão horizontal? Mas eu postei a minha versão horizontal. Nossa, não dá, velho! Mano, eu tô muito louco. Mano, eu vim defender A se eu defender A. Mano, eu tô pinando muito, velho. Meu, pelo amor, velho. Puxa dele aqui. Os caras nunca rushando o bomb que eu tô olhando, tá ligado? Nunca, nunca. Puxa na B aqui. Nossa, mano, eu tenho que me mexer, velho. Me decou ainda essa bosta. Por isso que eu não vou dar locus aí. O inimigo tem a bomba. A bomba foi encontrada. O inimigo tem também que não é bom, pelo menos... ... Algo Pandora que lembra de mim? Seja bem-vinda Fernanda. Destrói o objetivo, nós temos a bomba. Tem umas pontinhas aqui destruindo o trafo. Meu Deus, eu cheguei sem querer a smoke, velho. Ah tá, falei, ué. Tchau, 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 tchau. Boa noite que tá lá. Mano, não é difícil, velho. É só ficar cruzado. Você olha na esquerda, atrás de mim, olha aqui. Não precisa nem ficar mesclando, não. Ficada aí embaixo. Não vou confiar nesse cara, não. Também tava lá, né? Estou viciado nas lives. Seja bem-vinda, Swellen. É nóis. O Instagram do Henrique. As duas play quase igual, ó. Jogou esses dias comigo e com meus amigos em live que te amei. Jogou umas três partidas. Ah, eu lembrei agora, lembrei agora. É que eu não lembrava do nome Pandora aí no chat, mas lembrei no jogo. Nossa, estou quase pegando top global na conta do primo. Boa live tem que eu, moleque. Parabéns. É nóis, o Henrique. Tamo junto, mano. Será que se eu mudar a retícula, velho? Será que se eu colocar essa retícula aqui eu vou conseguir jogar bem, mano? Vou testar. Deixa eu ver se tem alguma cama da hora. Crash, eu não quero jogar assim ainda, não, velho. o vídeo de lação. Boa live, prima vez no plenco da emprima, Primeiro vez na暗é sua aqui. V dá pra entrar, velho. nós caímos com os caras aqui que é amigo do do prima caiu três manhã no meu time, sob a ice, esse time também talvez seja a ver como é que eu errei isso tem uma off a impressão é minha, ouviu um cara na direita ali a impressão é minha tá, eu tô solo é, é foda né aquele vídeo do janet que estava contra os caras telando foi muito engraçado aquele vídeo ficou da hora, hein sabe, irmão, tudo de boa? tá preparando um novo layout pras lives? sabe, Brian não, mano, eu cujo esse layout aqui, cara porque é bem básico e é tipo assim é parecido com o dos meus vídeos tem a tela esticada e o herb cansa, ó não gosto desse estilo assim e o herb cansa, ó não gosto desse estilo assim não aguento mais só eu fico vivo no final, mano nem sair da abaixo todo mundo já morreu, velho os caras devem me conhecer, né porque eles são amigos do prima tá vendo a reclama dele não dá, mano mas é por aqui não, velho não dá tempo, time morre tudo ali tá vendo o teco, hein falta aqui, hein e o frasinho e aí, na luva, então? quando ele morre da vida do primo na cara dura é que eu esqueço, né que foi amigo do primo eu falo lá de qualquer um, velho que joga mal no meu time a não ser que fala que é meu fã fala assim salve, Janet ah, eu não vou reclamar de você mas se não falar isso eu vou reclamar pula meu Deus do céu pula meu Deus do céu 2014 nós ivemos a ver And Loucura todos osでしたs não ai agora A bomba foi plantada. Ah, morda. Por que o cara tá me dando body shot? Virou morda o cara querer me dar body shot pra virar vídeo, mas... Não, INS, você não vai virar vídeo, mano. Você não vai ter atençãozinha no meu canal. Carente. Coitado, então, mano. Já devem matar esse cara quarenta milhões de vezes já na ranked, velho. Uma vez que o cara me mata, emociona, coitadinho. Ele deve estar no meu canal. Sim, ele... ele quer estar no meu canal, mas... ... isso não vai funcionar. Vai da frente, moleque. A gente toma de lado aqui, velho. Aí, ó. É igual esse cara aí tomou de lado, tá vendo? Vai ser do streamer, lá na bateria. Ok. Mano, como assim, velho? Tão os dois lá em cima com o perano, mano. E agora o vídeo novo. Que vídeo bom, então. Tomaram um couro. Ótimo. Ó, qual foi, mano? Não era o kill os dois. Vem igual o Randal ou não? Vem igual o Randal ou não? O cara realmente quer ir pro meu canal, velho. Coitado. É aí, né, se Deus. Você é bom, sim. Pra ver se vocês vão achar a casa também. Time ruim, hein? Pô, daninho a cebosa. Não queria falar, mas 0 kills, mano. Ai, nem tava gravando essa partida. Que sniper é essa? É a Locus. Tá vivo com o Jokabar. Beleza, Paulo. Depois você volta, então, mano. Mas... Vacilou? Vacilou, mano. Eu vacilei, mano. Eu vacilei, mano. Sete sacanagem, né, mano? Que que eu vacilei, mano? Eu não sou um deus, velho. Olha isso, mano. O meu time inteiro não tem um top global. Lá tem três top global. Qual que é o sentido desse... Esse matchmake, mano? Querendo ou não, o Zeus deu um coro nesse time do Gannett. Quem não daria um coro assim também, né, mano? Quero ver de Alp. Olha lá, o Carente lá de novo. Só que agora... O time não tá desbalanceado igual daquela vez, né? Vamos ver agora, né? Eu até chamaria esses Jumps X1 pra pagar sacos e na dólar. Mas ele só quer atenção, tá ligado? Eu sei que ele quer um X1 de graça. Eu não vou fazer o que ele quer. E aí eu ia ter a Tundra aqui de secundária. Mano, não era pra jogar smoke, rapaziada. Joguei smoke porque eu achei que era trofe, mano. Mas tá bom, pelo menos não atrapalhou a smoke. E esse aquele randola lá vai clicar aqui no terminal. Um time normal no meu time. Olha, que doente, mano. Cara, o cara é muito doente, velho. Divina. Meu Deus, velho. Você vê que o cara é meu fã, né, velho? Ele sabe que eu tô em live. Eu não tô nem na minha conta, o cara sabe que sou eu, mano. Estável, elite. Olha lá, horrível. Olha lá, horrível. Avião, dentro do avião. Direita, direita, mano. Vira aí, vira aí. Peço a Deus. Cuidado que o fã é complicado, então. Não dá, velho. Os caras vêm na live e mandam chat. Eu até respondo, tá ligado? Mas os caras querem mais atenção, tá ligado? Querem mais atenção. Querem mais atenção. Destrói o objetivo. Bom, eu vou. Onde que essa granada cai? É ali atrás, ó. Eu falei que ele não vai subir, mano. Não aparece ninguém aqui pros fuxar. Gente, tá tudo lá na B, mano. Era só o time vir e vir aqui, velho. Horrível. Tinha um cravado debaixo da caixa. Cravadaço de... Koshka. Vamos ver ali. Parece que eu matou ele também. Não podia errar isso, velho. Eu vi quando ele foi, né? Eu vi. Eu vi. É assim que se joga, moleque. Como é que eu não acertei a bala, mano? Como é que eu não acertei a bala, mano? Eu vi. O que você estava contra, velho? Você estava amassando, velho. Por que eu não amassa quando está no meu time também, mano? E aí O que? O que? O que? Sim, prepara. Vai, eu não quero ir embora ali. Boa noite, Lily! Vá, eu não vou ficar. Vá, eu vou ficar. Aparece o vidro, Lily! Aparece o vidro, Lily. Botou pra base. Pachada água, Lily. Porra, mano. Mata o cara, pelo amor de Deus! Fala forte hoje? É o que? Fala forte hoje! Pera aí! Ah, mais 160! Senta! Boa time! Boa! Defenda o objetivo! Eles têm a bomba! Ele nem veio nem mira, foi matar o outro cara! Vai na mira do cara! Esse cara tá com 9 kills ainda com essa mira! WTF? Que não, mas que não! Pega a bomba! Vamos lá! Vamos lá! Que cê? Tira a AWP, né? Igualzinho o 7 Starper, mano! Só que esse cara aqui é randall, mais do que os três. Só que esse cara aqui é randall, dá mais do que os três. O inimigo tem a bomba. Os outros são conhecidos. Esse aqui é horrível. Ele que conhece. Defenda os objetivos. O inimigo tem a bomba. Tô na minha descrição, mano. Meu Deus do céu, velho. O inimigo tem a bomba. Abaixa, abaixa a mira, mano. Meu louco, velho. Como é que você não viu? Ainda pensa em fazer um campeonato de sniper? Ainda sim, mano. Tô pensando. O que é que vai fazer? Defenda os objetivos. Eles têm a bomba. ... ... ... ... ... ... ... Ah tá, véi. Só dá porque o gatinho é lindo, é bonito isso daqui. Amassou. Ai, ai. Ai, meu Deusinho. Ó, 3 de aceitão. O time é dar azar no time, pô, cara. Você pretende jogar Warzone no mobile? Por enquanto não. O instençar a game, a gente não sei ainda. O time é o time. O time é? Vamos lá. Vai lá, JVB, tranquilo, mano? Não, não tem ninguém que considere o rival, não, no jogo. Vai lá, JVB, tranquilo. Eu nunca tento tirar a JVB com o Heishcactus, não, mano. Ele não tira a JVB com ninguém. Como eu posso abrir a JVB com o YouTube? Eu não consigo ver o seu escritório agora. Daniel, você pode ver o meu horizontal. É no meu canal. É melhor de assistir. Nossa, toma o flick. Morri. Morri. Ok. Nice. Estou jogando bem agora. Ele achou esses dois tirando em x1. Então, eu queria um x1 com ele. Mas ele não aceitou nem participar do campeonato do iForg, que o iForg chamou ele. É um campeonato que ele aceitou, então não sei o que ele aceitaria não. Talvez. O que é isso? E não se bate. Ah, velho. Já era pro cara até aparecer ali, velho. Ele é o Acon, não, é o meu amigo. Tive a gente na arca. Tive a gente na arca. e aí o que está aqui o o o o o o o o o L.I.Q mano! Salve Alexandre! Salve 2.0, é nóis mano! Salve Genet, chocolate branco. Salve John Wick! Rola Giovanni! 13, já perdeu os 10 castiões 13, já perdeu os 10 castiões 13, já perdeu os 10 castiões 14, já perdeu a mentalidade, qualquer coisa tem um contato de genit que serve pra gente 14, já perdeu os 10 castiões Ah, eu acho que o cara lê. Ah, tem que fazer o mais. o servidor não é estrangeiro é porque tá fácil igual ontem o 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 tem ele tem ele o 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 guilherme muito obrigado o 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 amarelo 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 o 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 sem dureza não tem como o 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 999 999 x4 o o Boa que ela fala 999, né? Não fala 999. Japa mandou 2 reais. Lá vem. 999, né? 999, 999, 999. 999, 999, 999, 999, 999... Como é que ele não acaba? Você não vai conseguir me tiltar, primo. Você vai ficar pobre antes de me tiltar. Você não vai ter dinheiro, vai me tiltar. Eu ia chamando de pobre, tá? Pelo amor de Deus, não vai me cancelar, pelo amor de Deus. Tô falando que o cara... Eu sou anti-tilt de donate, no caso. Não fala... Não precisa entender. Não fala que o seu... Primo, mandou dois reais. No ser o vídeo só um, tá bom. Nove, nove, nove. Tá ligado, Donnie. Não é isso mesmo? Se ele se ofendeu também? Ele paráxido daí. Traga no meu áudio. Como é que eu acordei, mano? É isso mesmo? Seu fã mandou dois reais. Barra, barra, inversa, barra, inversa. Candidão Barra inversa Barra inversa Barra inversa Mano, tá muito tempo Isso, velho O diabo vai pegar o pé, o diabo vai pegar o pé, o diabo vai pegar o pé. Nossa, eu sou bom hein. Eu tinha o todo, estou ditado não. Eu tenho um mecanismo, rapaziada Eu vou aumentar de novo o limite Meu Deus Pode mandar, pode mandar Preste atenção, rapaziada Sumiu, rapaziada Sumiu o som, mano Ué Ué Pode mandar, mano Manda mais aí, primo Tafadinho Estão vendo alguma coisa, rapaziada? Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada, mano Acho que bugou, hein, mano Tem que mandar de novo, primo Acho que bugou, mano Dessa barra, ba... Bugou, hein, mano Tava, Spirit Na live, na live infinita eu deixo, mano Na live infinita eu deixo o som Mas aqui, mano, tamo numa live normal, por enquanto Guilherme Rodrigues, seja bem-vindo aos membros, irmão É nóis Mano, o bicho tá falando ainda Oito quintilhões, oitocentos e 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 oitocentos Tá brincando, primo Mano, tá até agora Minha live infinita eu deixo, mano, o som Ah, velho, como é que é que se tivesse de tumba não ter cava Pronto, agora sim, voltou, rapaziada, não é o som Pode doar já, normal Voltar não, safado, deixa aí Eles estão indo nadar, pô Mano, qual a melhor entre a Tundra e a M21? A Tundra, mano, com certeza A M21 é muito ruim, Murilo Tá tendo X1x10? Sim, Frost Tá me devendo esse aqui no Vavá só porque ele tirou meu donate Aham, vou apagar Tá indo para o cara da direita, mano Da live infinita eles vão te atormentar e desconcentrar o ser do jogo Vamos ver Oxe, Final Kill Cup, que não apareceu Barra, barra, inversa Ô, Bunny Só aparece a voz quando é no LivePix Mas muito obrigado pelo donate aí pelo YouTube Mas o robôzinho só fala no LivePix, porque é um site Salve, Wesley Ó, pro cara que pediu a classe da Locus Essa é a classe Mostra o site de Sniper, please Black, aqui na descrição tem um vídeo mostrando minha sense Quantos de armazenamento tem seu iPad? 128 GB Ghost mandou 5 reais E aí, pai, tu tá onde? Aê, finalmente é um documento normal Ahahah, ó Minha conjugação é uma classe Ah, no jeio é de bom, eu acho De 4D 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 A gente vê eu não sei, eu tô em casa, mano Entendeu? 483 4D 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 Pode tá aqui tá já acabou já tem que voltar enquanto leva seu jogador e pede morrilo é desistir, tu fica tirando o áudio seu trola não, na live de hoje, mano, é normal, velho senão eu vou ficar a live inteira aqui escutando 9999, não vai nem dar pra conversar nem pra concentrar, tá legal mas aí na live infinita aí pode qualquer coisa, qualquer coisa não, né porque a gente tá vendo o cara por mandar I am frosty mandou 10 reais em shipment kkk que o house dá não beleza frosty dá pra eu te mandar pedido de amizade pelo seu nick tipo, se o nick é normal, que dá pra digitar ou tem algum símbolo diferente? mãe, o hobbie tá onde? iPad de jogabilidade é melhor que celular? eu consigo... eu jogo melhor no iPad do que no celular eu pelo menos tem espaço ele que colar ah, então, mano, eu vou criar a sala e eu mando o código no chat aí você entra, beleza? não tô muito mal a jogar ele não, mano alguém tá me mandando só, velho a sua sorte, Kenneth, é que o meu celular não caiu e minha empresa deu caloce não teria nada, não, não, não ó, mano, eu acho que eu vou fazer a live infinita, velho talvez, não tô certeza ainda vai do dia 18, desse mês vai do dia 18, desse mês o cara entrou no B o cara entrou no B o bloco tá trans... meu bloco tá bloqueando a transação é uma merenda que tu vai sentar na minha cabeça ali na esquerda ele vai e a... salve carteira de trabalho caralho e é o exeptease pegou com os dedos nossa, olha aí vai morrer, vai morrer vai morrer meu Deus deu tempo, caralho rola moleque, boa, ganhamos, ganhamos, ganhamos deu tempo? acho que não o cara entrou no B o cara entrou no B o cara entrou no B tá, balada Gustav mandou 3 reais ai meu Deus 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Oito Não vei, não tem ninguém que vai abrir Mas acho que vai ser A Que do meu nome? Eu no B da pipoca Que da pipoca comi então Já avançou, doze Falta um só Meu Deus, tem que botar esse cara Quem que ta com esse microfone horrível? Esse Camila é shit Foi pro B Não é confia mano Confia vai Mas acho que ele vai voltar Bora Bora Pô Ganant, e essa espada aí? A lança era mais da hora Aí é que eu enjoei um pouco da lança mano Fica girando toda hora a lança Proquei pra Katana Salve Marcos Biniz, boa noite mano É pra ter imersão no ambiente, pô Tem que ter o vento pro realismo Meu deus wei Pai O robin saiu Meu deus vei Omae O robin saiu Meu deus vei o salve christopher o salve pro gusto dar meus fãs que era tua marca já depois eu volto tem como mandar loud em livepicks? eu habilitei isso mas nunca vi ninguém mandar o salve está aqui velho molhei muito, molhei muito, sabia o guilherme tem que ativar a opção inspeção de arma e a inspeção de arma enquanto tu corre e pula ai deve ser ativado não estou jogando nada caralho com 3 kills também não estou jogando nada se eu desinstalar o jogo e baixar de novo minhas configs ficam salvas sim mano mas tipo assim tem algumas coisas na minha conta que quando eu desativo eu desinstalo e instalo de novo mudam por exemplo a inspeção de arma desativa sei porque ai tem que ativar o botão de novo o scope realista sempre é ativado automaticamente e minha sense da sniper só a da sniper abaixa 30 ao invés de 90 ela vai pra 60 sei porque qual o motivo disso olha o bomba olha o bomba olha o bomba é só voltar isso no animal sai fora de novo a mesma coisa fi nossa mas o bomba é não tem mais ninguém no ar não tem um bar vai subir vai subir vai subir vai subir dois mais um pela direita agora pela direita Eu sei, meu filho, calma. Pega o bomba, pega o bomba e vai pro B. Pega não, pega não que eu já vim aqui pra pegar a bomba. Vai pro B, vira B, vira B, vira B, vira B. Salve, Pablo. Live até que horas do trabalho? Vou fazer mais uma hora e dez de live. Vai até mais uma hora e vinte. Vale e meia. Já abre no fundo aí, Yaga. Taca o cocô, Yaga. Cuida a mira, cuida a mira, cuida a mira. Taca o cocô, idiota. Deixa eu matar, deixa eu matar a galera. Mata aí. Mata aí então, é. Taca o cocô. Taca o cocô. Taca com as RG, por favor. Tocou o meu cu do... Guzão, muito obrigado por 5 reais, mano. Vou jogar na próxima. Uns três rounds, porque eu não gosto muito dela. Se ela estiver boa, eu jogo mais. Eu jogo o resto da partida. Se ela estiver ruim, eu troco. Se ela estiver ruim, eu troco. Se ela estiver ruim, eu troco. Trolei. Mas me lembra, rapaziada. Quando estiver acabando essa partida, pro lado das RG aí, pra lembrar. Vai pro A, mano. Vamos pro B. Vamos pro B pelo meio. Eu destruí o objetivo. Eu destruí o objetivo. Correndo. Tem na minha direita. Olha o bando, olha o bando. Perdemos, João. Ah, esse é muito ruim. O que você não fez na partida inteira, vai. Vou pegar as RG aqui no Zafada, não. Priority tasking failure. Return to base. Salve, Ganet. Dá pra fazer vídeo com as RG aí na área, não, mano. Mano. Tá um certo. Talve indebaixo. Vamos lá. Olha, o que eu vou tirar aqui? Mira, mira, e ela não tem FMJ, mano. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos agora, gente. Nossa, é verdade. Esqueci, Frost. Eu vou mandar no chat, Frost. Entra na sala aí, ó. 20, 4, 8, 8, 8, 3, 6, 6, 0. Nossa, eu tô com fome, mano. Pode x1 aqui, eu vou fazer um bagulho pra comer ali. É só ele entrar, tá certo. Deleir mesmo ou quê? Esse aqui que eu uso, né? Aqui eu não uso nada. Aí. Vamos lá. Você já foi encher um coelho, ele tava de costas, você lembra? Não. Será que era ele que era o PC? Ele que jogava no emulador? Acho que era ele que jogava no emulador, né? Não lembro agora. Será ele ou não? O que é ele que jogava no emulador? Nossa, podia ter secultado, imagina. Esse cara é bom, mano. É, é o emulador mesmo. Porque é ele que sobe rapidão no lixo. E eu fico... Como é que esse cara nasceu aqui, velho? Oxi, eu morri? Eu caí, né? Ah, mano, eu caí, velho. Do nada, mano. Sobe, GZ, ali. Mas é o emulador viciado em X1. Nossa, achei que ele ia cair, mano. Eu perdi, mano, eu acho. A cara joga bem. Morri. Mas não. Ah, velho, tô lagado, mano. Que que é isso, velho? Morri. Maralho, velho. Não dá. Vai, cara. Tô clicando pra pular, não pula. Ah. Eu tô muito lagado, velho. Ah lá, eu tô parado pra ele, velho. Não dá, mano. Do nada eu fiquei lagado. Tô jogando normal até agora, velho. Morri de novo, quer ver, ó. Apertei pra ter ficado parado ali. Ah, eu caí de novo, mano. Olha o meu MS, rapaziada. Ah, mano. Como é que eu vou jogar assim, velho? Nem cola, velho. Não, que que é isso, velho? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, mano? Impossível, velho. Mano, não, impossível, velho. O cara ali, ele, eu tô muito lagado, velho. Olha isso, ele tava ali em cima. Pra mim, ele nem apareceu ali em cima, mano. Pode botar na live, não é choro, rapaziada. Pode botar na live, mano. Pra mim, ele nem apareceu ali em cima, velho. Nem apareceu em cima, mano. Olha, ele tá parado. Por quê? Porque ele tá lagado, mano. E como, velho? Olha isso, ele passando pelo bagulho, velho. Não é nem culpa dele, né, mano? É culpa da minha internet, lixo. Olha isso. Mano, como é que... Não é possível, velho. Não é possível, velho. Mano, eu nunca vi nenhum lose before, velho. Eu tô com... 100 MES cada vez, velho. E ele é o emulator. Play no PC. Morri. Ele não para quieto, velho. E aí, joga bem, mano. Tá bom, cara. Joga bem, mano. Eu tava lagado, mas acho que ele ganharia. Mesmo se eu não tivesse lagado, tá ligado? Joga muito, Frost. Não valeu? Valeu, mano. Ele não tem culpa da minha internet estar uma bosta, tá ligado? Cadê? Você quer os 20, ou Frost? Você quer os 20, mano? Que eu perdi? Aí, você me mandou 10, eu mando 20 de volta. Quando do you start playing, can I play? I start playing on 20 and 90. Mano, eu mutei o cara, porque tipo, se eu perdi, eu sei que eu perdi. Aí o cara tá aquele tipo, me zoado, tá ligado? Toda vez que tu aparecia na frente dele, se eu ia me subir, mano. Então, velho. Do nada, o cara surgia. Tava lagado, gente? Eu tava, mano. Mas não é culpa sua, tá ligado? Vai ter a salida no final da live? Eu não sei ainda, mano. Tomou um couro, hein? Ai, meu Deus do céu. O cara joga melhor? No X1, no X1, sim, mano. É fato, beleza. Vai ter falado que tomei o couro, mano. Eu tava com o CIDMS, velho. Salve, Luiz Fernando. Por que eu já tinha jogado contra ele antes, tá ligado? Mas por que você me recebeu assim hoje? Não sei, mano. Tava jogando normal. Há quatro horas. Normal. Do nada ficou estranho o M.S. Não sei por que, velho. Ganha time baixo aqui, House. Ô, Frosty, relaxa, mano. O pessoal vai falar bosta aí, porque eles falam bosta pra mim e vai falar bosta pra você também. Mas tudo que é lindo, atenção, tá ligado? O cara é de fora? Mano, não sei se é de fora, mas mesmo se você é de fora, não faz sentido subir pra, tipo, 200 M.S. O cara pode estar literalmente na China, que o meu M.S. não ia chegar a 200, tá ligado? Tipo assim, não é nem culpa dele, tá? Não é culpa dele não, é minha. Quer dizer, nem minha também. Porque, porra, tô jogando normal com a internet, do nada fica ruim a internet. Deve ser desse jogo, lixo. Mas, do nada, o bagulho subia pra 150, 200 M.S. E aí, nesse M.S., não é nem que você tá lagado, é que você não tá dentro da partida. Tudo que você fizer dentro da partida com 200 M.S. não vai aparecer pro cara, tá ligado? Você não tá só parado. Eu acho que é um aluno já fez comando mobile? Eu não sabia, eu não sei se é verdade. Corri e burro. Tem um bom boteco. Tem escada dupla e meio, dois. Tem escada dupla e meio, dois. Tem escada dupla e meio, dois. Gravei, tio. Ai, não deu. Jogou muito. Esse é o da up, mano. Verdade, esqueci. Aí, bora. Acho que tem um aluno ali, né? 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 Ah, bora. Não, não pedi a raiz. Ah, mano, eu desisto. Não, porque os planaristas vão jogar, não, pelo visto. Vão ficar tudo travado no saco do papo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Só vou subir, viu? Bora, bora. O resto tá lá no B. Ave Maria, meu. Matou quatro, meu. Faz um e pôs o LFF. Tá todo mundo ficando afk, tá vindo a base nossa, viu? A base nossa, na toda frente aí, o mod stream. Frente contigo. Boa. Jogou muito. O que aconteceu, me torcida? Agora é moda todo mundo ficar afk. Ah, time, 3 e tem um afk. Acabei de ver na tela do cara. Como é que tem 3 na A, meu parceiro? Tem um afk, mano. O cara tá no meio, velho. Tô atrás dele, eu acho, né? Tô dando aí, mano. Os outros dois tá lá dentro. Confio, nunca duvidei de sua potência. Perceba! Puxa! 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 Acontece, mano. Tá nervoso. Eu ganhei. Vamos sacode então, mano. O cara joga bem, velho. Como faz para melhorar a pressão de Sniper? Joga na sala de treino e vai acertando os alvos. Vou botar no meio. Tá no meio, tá no meio. Atrás do coelho, vem na cozinha que eu tiro. Tá no meio do primo também, mano. Não tem nada a ver. 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 Essa linha ainda não sei, mano. Acho que não. Vou ficar jogando só a Rank de hoje. Na cara de novo, mano. Outra coisa ruim das RG, mano. Não dá para ajudar não, mano. É que ela não tem RM, tá ligado, para parar. Essa era a munição dela. E aí, se você usar essa munição, você só fica com cinco balas, mano. Não tem nada a ver. Olha o último. Está dentro do B na galeria. Os caras estão assistindo. A gente vai ter que ir. Que bom! Fazer vantagem com o cara. Se você vencer eu mando cinquenta pra você. Não sei se ele está aí ainda. Mas não, pô, não dá. Ele é muito bom no PC, mano. E agora está subindo o mesmo MMS, rapazade. Olha isso. Sem MS, do nada, velho. Tem que cair o jogo. Mano, eu tô no 5G. Se eu estiver no 5G, tá errado. É, por isso que tá errado. É normal, velho. Ah, não, tá uma live inteira normal, velho. Só agora que tá fazendo problema. Que que é isso? Jogar na mãe do time. Eu não arreperei. Poxa, já perdeu mais um round de outra vez. Feitão mandou 2 reais. E se eu treino na sala de alvos e minha pontaria não melhora? Ah, eu não sei, velho. Eu tô pegando pelos 2 reais. Mas tipo assim, eu não sou de treinar muito não. Eu só jogo ranked mesmo. Bora, aqui. Já tá a marcação ainda bem. Mas tem como treinar esse, velho? Eu não sei o que eu treino pra fazer, não. Paralho, meu, velho. Tô lá, velho. Tá por aí, não, ô, Márcio. Não é por aí, não. Tchau, tchau. O que o Sniper então? O que o Sniper não pode errar, Gannett? A bala, a 6. Acelera, vai pra cima, tem o bomba, tem que defender o bomba. Nossa, que surpresa, o cara defuso a bomba. O cara pensa agora. A missão falhou. A próxima vez. Bora. Fala, Arthur Gomes. Fala, Arthur Gomes. Fala, Arthur Gomes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou tudo lá já. Ah, mano. Eu não vi o cara deitado ali no meio, vacilei. Tá dentro da caixa de madeira deitando. Olha o banheiro aí. Tá caindo madeira em cima. Tá caindo madeira aqui? Aham. Agora vai. Ficou a bala do menino que pesou. Boteu cair uma partida contra o Diablo. Juro pra você, não dá, velho. Ficou a bala do que? Ahahahah. Ficou a bala do que? Onde ele é aqui? Por que ele está no bicho? Ele está no bicho Onde ele está no bicho Onde ele está no bicho É isso aí mano, parabéns Como é que está? Não está voltando Estou varado Pula ele Quando eu jogo o Granado ali mano E pego ela troca porque tem gente bem Vale a pena ficar aqui a base dele a deixa o ex tomou é porque meu nome tá verde que o lord piton batidão lembra mano se eu quero fazer o que a gente deve fazer O que está ali? Ah, mano, estou sentindo o que lê. Não está no meio. O gomitinho, o gomitinho, o gomitinho. Olha o que o outro, atrás de mim. Não saiu. Vou aqui. GG. Boa tarde, Matheus. Boa noite, né? Boa noite. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode trocar essa locus, pensei já, uma skin boa, legalzinho até, ficou até combinando a skin. Cancelizar de Cancel ajuda mesmo? Ah, não sei, estou acostumado a fazer já, na minha gameplay ajuda. Queria ter perdido esse personagem, esse personagem é bonito, mano. Queria ter na minha conta também. Também teve uma sniper aí, acho que aquela uma outlaw que eu peguei com ela. Alô, Manuel. Você ganha CP da Activision ou não, mano? Alô! O cara que dá body short no meu time. Trave serve pra quê, velho? E aí E aí E aí E aí E aí Meu nome é chico A bomba foi plantada Mais Rua dele Salve Vinicius na semente Para dele Para dele Não tem critica Tem critica porque aí Funcionam né Nós temos a bomba Oxi o cara da grana bateu e voltou mano na B não na A, to fora de A Boa noite Vinicius na Cementor bom trabalho, se prepara para o próximo round Sai Gabi destrua o objetivo E aí E aí E aí em baixo a do ruptura que Lembra que tem uma bleia mais aí e aí e aí e aí e aí Ah, mano, aqui tem um pra trás, velho. Reganet, comecei. Destrói o Objetivo. Vai, não abri errado ali. Nossa, quando eu olhei, o cara não tapa. O cara ali, ele falou isso aí pra me encher o saco. Porque eu joguei X1 contra um cara do jogador, meu Gabi. Ah, eu tava lagado, eu perdi. O cara joga bem. Mas tava lagado e o cara joga no PC. Ah, o cara fica enchendo o saco. Ah, mas tá boa mesmo. Salve, Cesar. É nóis, mano. Ela tá forte, cara. Esse aqui é nóis é bonitinha, né, mano? Onde é a vida? Onde, cadê o cara? Onde, cadê o cara? Onde, cadê o cara? Onde, cadê o cara? Estão prontos para a próxima round. Oi, X1, não spam, mano. Eu não. Ah, é, ele falou do... Nossa, é verdade, mano. Mas ele falou... Não sei pra que utilizou, não foi? Deve ter sido, mano. Trolei, velho. Matheus Ferreira. Me desculpe pelo... Pelo ban, mano. Tirei seu ban. Daqui 10 segundos acaba o seu ban. Relaxa. Subiu e voltou o armazenho. Matheus. Pera, de olhar o chat quando eu tô jogando, velho. Eu achei estranho. Ah, é porque aí os caras... Tipo, ah, por que você não ganhou? Não é você o cara que pega mais vil no Brasil, tá ligado? Acho que era nesse nível que o cara falou. Tomou hard aí, Genet? De quem? Nossa senhora! Dozi Rage! Oh my god! Star, thank you so much for the 50 dollars, bro. Dozi Rage, thank you so much, Dozi. For the Rage, bro. Love you. Holy crap. 50 dollars, Star. Thank you. Oh, caraca. Chegamos bem, hein? Nossa senhora. Meu Deus do céu! Holy crap, thank you for the 50 dollars, bro. Thank you so much, bro. Dozi Rage, bro. This is the best raid. I can't receive. Thank you so much. 1v2, guys. Not this time, sorry. Lost that round, but it's not over yet. Caralho, mano. I'll get the assist blade. I'm going to get the arrow. It's going to get the arrow. It's going to get the arrow. It's going to get the arrow. Thank you so much, Scrap and Star. GG, bro. W12, yes. I will mod 12. Give a mod to 12. I'm going to get the arrow. 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 Nice. No problem. Você entendeu errado, meu mano? Tamo junto. É nóis, Matheus Ferreira. Ainda bem que meus mods falaram alguma coisa, você lutou babã. Caramba, mano. É nóis. W, Star, Yes. 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 Muito obrigado, mano. Pelos dois reais. Tamo junto. Calma, calma, calma. Tem dó em... hein? Quase que a gente semancia lá. Vai ter excelente help hoje? Acho que não, mano. Onde eu queria passar? 3, 2. Vamo descer, vamo descer. Vamo descer, vamo descer, vamo descer. Vamo descer, vamo descer. Ah, sem ajuda aqui. Tá do conto ainda, só vai de ser. Tá vai dentro do conto ainda. Eu não sou um dos dois. 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 Nossa, ela não pega um cover nenhum. Luaninha, vai. Como eu digo obrigado no Brasil? 1x1. Obrigado. Luaninha. 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 É. Usa o seu radar. Um radar. Cê ta com one? Nice. GG. Coitada. Boa. Obrigado. Pô, mas eu fiz o mais difícil, né? Era, 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 era 2x5, né? Não esqueça disso. Era, era, não, tranquilo, não, tô falando que era 2x5. Peguei 3. What? Eu amo homens brasileiros. Do you love Brazilian guys? Brazilian boys. Homens? Men's. Homens? Is like men's. Guys? Is like... Garotos. Or... Moleques. Meninos. Is... Guys. Deus é muito suss. Deus é muito suss. Deus é muito suss. Deus e chill. Caraca, o cara chegou bem, hein, mano? Deu raid, aí eu mandou 50 DOL, outro mandou 50 DOL, caramba. Eu vou comer tacos, tchau. Adeus, Dozzy, muito obrigado pela raid, mano. GG. Dozzy cai, mano. Ai, ai. Boa noite, Ganit. Satisfação ver um monstro jogar TMJ. Caraca, hoje tamo bem, velho. Que isso, velho. Muito obrigado, Erison, pelos 100 reais, mano. Boa noite, cara. Tamo junto demais, Erison. Você é louco. Meu Deus, é, que isso. Live de hoje tá rendendo demais, mano. Vamos dar aqui a meta. Caramba, é nóis, Erison. Tentei fazer o Clutch 1v5 a live inteira, mas não deu a oportunidade de fazer, mano. Reserva os objetivos. GG. Bom, essa live vai tá de porte, filmando chat daqui a pouco mais cinco indonente amém mano olha que a sobe as visões vai responder o que é louco e concentrar aqui mano pegar uma aqui pelo menos o que é que esse cara tá fazendo Mano. Barão de Cloud Maiden. Fica bonito pra galera que chegou então. Não jogou nada. Defenda os objetivos. Estou tudo mudando a ave. Menos no... Quando eu estou olhando o cara não aparece. Me diga a top 3 jornal que você mais usa tiranas AWP? Eu não jogo muito coisa só de Switchblade, Chopper e HVK. Um dia aprender a jogar pelo menos o 100% que você joga. Muito obrigado Claudio pelos 2 reais. Tamo junto. Você acha que essa retícula é melhor? Tô testando ainda. Nunca já joguei com ela. Tive muito tempo. Começando a jogar agora. Bonitinha. Destrói o objetivo. Já lö o salão... O bom đã foi llen dmana. O bom đãstellado. Dá l期he để tìm деньги. Salve Matheus Barbosa! Boa noite, Mano. Ficou a bomba, não posso morrer não. Onde está a bomba. A bomba a planta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara tá lá na B, mano, se o cara entrar aqui, lá na A, se os cara entrar aqui... Horrível! Esse Body J, rapaz, joga com aqueles racistas lá, tá ligado? Por isso que ele é horrível. Savileozinho! 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 Queria ter pelo menos 20% dessa habilidade, Sniper. Tome, Gabi. Lucasinho vai voltar a fazer live depois do campeonato? Não sei, mano, tem que perguntar pra ele. Essa conta é sua, com os Donates, já dá pra gerar uma zoleta. Mas aqui é a conta do Primo. Aqui ele tem o vídeo de conteúdo, ficou muito bom, ficou da hora, né? Guinity, acha que essa nova Inca vai conseguir fazer o que a antiga fez? Eu acredito que não, porque o Lucazinho é o melhor do mundo, né? Sem o melhor do mundo... Provavelmente não, mas não é impossível, né? Os caras se encaixam melhor, mesmo sem o Lucazinho, tipo... Eles tem uma... Eles ornam o melhor, tá ligado? Tem chance, né? Mas acredito que não. Os caras da Inca, né? Os outros jogam muito bem, o Limit, os caras... Mas, pô, sem o Lucazinho faz uma diferença, né, cara? Tá indo X1 ainda, mano? Sim! Doze raid, huh? Sim! Eu amo o Donzinho! Bora! Pera aí, o Lucazinho, volte pra fazer live, esse louco carabão! Era legal ver as lives dele, mano! Mano, de novo esse Camilo aí com esse microfone aí de... Respiração, velho! Eu vou botar pra fuder! Não dá, velho! Tem que matar esse cara, velho! Puxa, mas é o outro que tacou! Vai anotar os dois com o microfone ruim! Não é que o cara sabia que tava aqui, velho? Não é que ele sabia que tava aqui, velho? Filha da mãe, mano! Estou morto! Você é o último. Complete a missão! Essa Camila tá te mostrando o que a gente sente quando você respira no vídeo. Vou ter que comprar um Bic novo. Qual app você usa pra gravar os clipes? É do próprio iPhone, mano! É o que já vem no iPhone, na Apple. Você tá te mostrando o que o que o que é? Você tá vendo? É Doe! Eu te mostrando! Verde! é só vi sh 7 e as configurações alisada mano eu nunca mudo minhas configurações mas vou fazer um destrói o objetivo, temos a bomba Caramba, quando estou olhando não aparece, ele dá bem. Não fica nervoso, Ganet? Pode ver, não posso carregar a partida aqui. Eu estou nervoso. É para mim, né? Eu vou jogar agora para não cair contra. Estou indo para o jogo. Estou indo para o jogo. Estou indo para o objetivo. Estou indo para o objetivo. Peguei na cara, velho Tais fulano coberto mandou dois reais Novecentos e noventa e nove Noventa e nove Mil novecentos e noventa e nove Nove Oventa e nove nove Vou ligar pelos dois reais, irmão Planta Quê? Fui curto pelo menos, é porque eu mutei, né Já desmutei já, pronto Salve, Vitor Salve, Nectrix O inimigo tem a bomba Boa noite, Gat Fênix. Boa noite, Gat Fênix. Tá ali, tá ali, tá ali, tá atrás da madeira, dá pra ver. Pegue defuso, pegue defuso. Marque que seja off o cara. Eu vi esse cara atrás da madeira, quando ele deitou eu vi o cara atrás da madeira. Sobe, mano. Nossa senhora, ainda bem que decou. Tá osso essa partida, velho. Tá ali, a gente tá jogando bem, hein, supertida. Oxi, ficou com hora de girar. Cadê o cara que tava aqui no meio, velho? Mataram, boa. V5, velho. Aí, fodeu. Ah, velho, veio mais um de costas. Bora, próxima. Mas eu gosto desse skin da Locus, velho. Vou jogar. Eu tô sofrendo pra pegar 10k de pontos, qualitório é foda. Então. Difícil, mano. Bora, acho que se eu ganhar eu vou jogar a última, mano. Só 500. Camuflagem que eu vim com o personagem, então. Como pega essa camuflagem, tem que jogar os homens. É, desafio dos homens lá. Nossa, totalmente desbalanceada, velho. Totalmente desbalanceada. Totalmente. Mano, lá deve ter uns 3 top global. No mínimo. Eu sei que tipo assim, top global não significa que o cara é bom. Mas no matchmate... No matchmate. No matchmake, no jogo, só deveria, tá ligado? Isso. É. Ok. Quando eu atirei, o cara apareceu depois, eu sabia. Nossa, o cara, o que ele plantou, ele vai ter que defender agora o bagulho. Vai, deve ser que ele mata. Acontece. Mas esse pixel da escada, avião, pegando caixa d'água de novo grande. Ah, vai esperar um pouco para roxar ele na esquerda. Nossa, estou muito mal, velho. Nem foi perto. Eu já estiver jogando de Quilobolt, joga muito, mano. Valeu, carteira. Ah, nossa, o que eu não gosto não, velho. Eu gosto de botar a arma, não curto. Muito obrigado pelos dois reais, tamo junto. E aí, Gennie, chega de fingir de ser noob, joga a sério. Eles só vão olhar para trás, olha para trás. Eles não tem call não, mano. Eu disse que era desbalanceada, rapaziada. Eu sei que eu não estou fazendo a minha parte, não estou nem jogando bem. Mas eu falei que era totalmente desbalanceada esse time. Tô usando um hack, já. O cara está pelas costas aí, mano. Só marcar e matar o cara, mano. Dentro do B, o cara pegou pelas costas, mano. Mano, é hack. O cara é... Ah, hack. O hack com dois kills não cabe isso. Não, filho. Não, filho. Não, não, não. Sai na esquerda. Meu Deus, separado. O cara, velho. Tudo separado, mano. Pegue mira aí. Nossa, vai. Nossa senhora. Mas por que ela saiu do cover, mano? Ah, o Flush deixou contra você aí, Gennie. O quê? Mereci tomar, mano. Nossa, como é que eu pinei o cara atrás do bagulho, velho. Esse jogo é bem, velho. Esse cara é Sonic contra você aí, ou o Frost? Oxe, mas como é que ele tá jogando? No emulador aqui? Ou ele tá não, sombra? Como é que eu só matei um e não matei essa mina, velho? Por que é um colateral, né? Pega essa carta e joga lá, mano. Ótimo. Como é que vai dar certo se eu ruxar ali, mano? Fica no pixel, vou ficar no pixel. Mano, pra mim é difícil matar o cara no pixel. Se vocês me matarem, eles merecem ganhar mesmo. Falei, é muito difícil matar o cara aqui no pixel, velho. Ah, mano, eu só queria matar, mas vou pegar Vant, velho. Nossa, eu matei três e o time tá tudo parado ainda, velho. Vai pra cima, mano. Me ajuda, tá ligado? O que esse cara tá olhando lá no meio com essa arminha, velho? Fennec, mano. Como é que ele vai matar o cara lá de longe, velho? Como é que ele vai matar o cara lá de longe? Tá embaixo do bagulho. Do bagulho. Ah, mas respira, mano. Que que é isso, velho? Onde você tá atirando, mano? Ah, pelo menos eles já sabem onde o cara tá. Eu acho, né? Pra ele estar melhor daí. Não vai morrer um por um, não, velho. Boa, Bezelan. Isso aí, velho. Beleza de trabalho. Estão prontos para a próxima round. O cara da frente vai tomar, mano. Tá pegando o meio. Tá achadável embaixo? Irã mandou 5 reais. Bora x1y6 quintilhões oitocentos e noventa e quatro quatro trilhões e cinquenta e três trilhões quinhentos e quarenta e oito bilhões duzentos e dezessete milhões oitocentos e sessenta mil e noventa e sete? Bora, mano. Mas aqui pra seu x1 é 10 reais, mano. Se eu mandar mais 5, a gente vai. E aí se eu perder, a gente manda os 20. Se você quiser. A gente manda os 20 de volta. Beleza, ô... Ira. E tem que ser antes de eu acabar a partida aqui, senão eu vou fechar a live já. Já deu 5 horas de live, então eu morro de forte pra ir jantar. Bombe, spot it. Let's go this way. Mano, eu vou jogar igual doente agora, rapaziada. Destrói o objetivo. Nós temos a bomba. Ficou igual doente, tô nem aí, mano. Só precisa jogar o meio no meio pra mim, velho. Pra eu não tomar do meio. Isso, tem que ir olhando. Já na entrada é um B, né, mano? Precisa vir na B. Acho que eu vou B. Não, na entrada não. Tá tudo pra fora ainda. Iram mandou 5 reais. X1. Bora, mano. Quando acabar que eu te adicione, então. Mata o cara é o Chico. Mata o cara é o Chico. Ah, não, velho. Como morre, velho. Ai, você me quebra, mano. Pão com manteiga mandou 5 reais. Mandando os 5 restantes pro cara ir X1 com você. Muito obrigado, mano. Ele mandou o 5, mas é nóis. Mano, o cara tinha que tá aqui me ajudando, velho. Porque se o cara vem aqui atrás, ó, eu morro. Nossa, tá bem que tem um reflexo, mano. Se o cara me matou, ele é brabo, tá? Ele vai ser muito foda se ele der a volta em tudo. Jogou bem. Deu a volta em tudo. Eu vi que ele vai tá em cima do meu corpo. Essa, mano, pelo amor de Deus, só ficar dentro do avião, hein, mano? Ali o cara é só eu jogar a pistolinha e matar o cara, mano. Cada vez o cara tá. A parte eu fiz. Deu a volta em 5, então. Cadê? Deixa eu adicionar ele. Cadê? Cadê? Meia... Nossa, você percai pra eu... Peraí. É, meu filho, eu penso, mano. Bora. O diabo tava telando. Por que o diabo tava telando, né? Cadê? É só você me aceitar, mano. Uma noite, quem não te salve? Você pode me explicar como funciona pra tirar um chute contra você? Salve, Eduardo. Então, mano. Tem que mandar 10 a 1 no meu pix, no live pix. E aí, se eu perder, eu te mando os 10 de volta que você mandou e mais 10, tá ligado? Ou, tipo, se você mandar 20, eu te mando 40 se você ganhar, tá ligado? Só joga apostado, assim. Ou você espera outras lives. Que tem vezes que eu faço live tirando x1 de graça e quem ganha de mil eu dou um passe, entendeu? Como que o tiro tecou, velho? Como que o tiro tecou, velho? Nossa senhora, como que você tecou, velho? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Nossa, como é que eu errei isso, véi? Ele sabia o que eu estava dizendo Ele é bom, velho Vamos lá. Vamos lá. É nóis, Destroys. Joga bem, mano. Parabéns. Tamo junto, hein? Mano, vou... Gankar alguém aqui agora. Preciso jantar. Deixa eu ver aqui quem tá em live. Muito obrigado, rapaziada. Todo mundo que colou aí na live, vou fechar aqui agora. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer outra live, beleza? Tamo junto, é nóis. Thank you guys for watching me. Tomorrow, I will do another live, ok? GG, guys. Tchau. 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 Tchau.